em açúcar no nosso corpo. Além disso, tem uma coisa muito engraçada, porque o pessoal não esqueçam disso. Tem também a questão, o que você vai comer enquanto você está bebendo. Ah, entendi, porque tem gente que culpa cerveja, que engorda. Come bastante fritura, torresminho, tarará, e coisa frita e tal. Então tudo isso a gente tem que lembrar que está ali se adicionando à prática de tomar cerveja. De forma geral, uma coisa que é muito bacana, e se você tiver possibilidade, beba água entre as cervejas. Tá, jóia? Não é só com vinho? Com cerveja também? Toma água. Muito importante. Na verdade, qualquer bebida alcoólica, mas lembre-se. Para reidratar. Para você se reidratar, para você ter mais eletrólitos, você ficar mais... Também, no momento que você toma um copo de água gelada, você também sacia um pouco aquela sede louca que a gente tem pela cerveja, que a gente quer tomar um engradado e tal. No momento que você bebe a água, você dá uma leve saciada nesse desejo. Água eu já estou tomando. E aí E aí